Ah, adoro essa canção. Se lembra dela, Falca? No mar pra vivo vou navegar Sem medo do perigo E as ondas eu vou enfrentar Se comigo casar E nem o frio ou o calor Será uma ameaça Foi mal Se me entregar seu coração E então Eternamente me amar Meu lindo ser, meu grande amor É lindo que me fala Mas nada mais preciso ter Quando você me abraça Anéis de ouro vou lhe dar E lindos versos vou cantar Ah, você faz? Então eu vou lhe proteger Sempre ao teu lado vou estar Anéis de ouro são ilusão Eu quero mais que uma canção Preciso segurar sua mão Pertinho assim de mim Eu vou te beijar Vou te amar Vem, dançar, dançar E sonhar Vem, dançar Vem, dançar Vem, dançar Vem, dançar E vão te amar Qualquer coisa Você vem pra casa, Falca Vai ser minha esposa outra vez? Seremos uma família O que diz? Sim Ótimo Eu cozinho Graças ao Jim Não me obedeceu, filho Senão nunca nos reencontraríamos